Boa tarde ao canal de vaquejada Dalmo. Então, a gente está falando aqui da Missa do Vaqueiro, que acabou nesse instante, onde a gente tinha aqui no parque milhões de pessoas, sabe? Uma confraternização bonita, num momento cultural ímpar, e a gente se despede dessa festa com o desejo, sabe? De que no próximo ano seja melhor, sabe? Que o vaqueiro tenha mais apoio, seja mais respeitado, sabe? E que os gestores públicos separem um pouco o que é cultura, ou a cultura partidária, o que é vaqueiro, pare de fazer as promoções pessoais. Porque quando você trabalha, as pessoas veem o que você está fazendo. E quando você se expõe, faz um trabalho pessoal, as pessoas se afastam, porque não está mostrando nada, sabe? Então, mostre trabalho e fale menos, sabe? E apoie a cultura, porque a nossa cultura, a cultura sertaneja, a cultura nordestina, a cultura do vaqueiro, precisa do apoio de todos, precisa do apoio de todos. Não de briga, de forças, de medir forças, sabe? Por quê? Por nada, por nada, sabe? A cultura é do povo e cabe a todos nós cuidarmos dela, sabe? E a qualquer um, a cultura não pertence à Helena Câncio, não pertence ao gestor político. A cultura é do povo e quem gosta da cultura, cuida dela, que é o nosso bem maior. Estou aqui com a dona Helena, já apresentada, a dona Helena Câncio, que realiza essa festa todos os anos, após um período pandêmico, né, dona Helena? Senhora Helena, essa festa é brilhante, com milhares de vaqueiros. Eu estou vindo aqui pela primeira vez à missa, e dizer que a senhora continua o trabalho do seu esposo, resgatando o nome do vaqueiro, essa cultura belíssima. Belíssima. A senhora está de parabéns, que não é fácil fazer uma festa dessa. Não, não é fácil. E a gente, a nossa pretensão, o nosso desejo é levar adiante esse legado de João Câncio, de Luiz Gonzaga, de Pedro Bandeira, de doutor Janduí Finisola, sabe? Dos vaqueiros, que tantos contribuíam para hoje a gente estar celebrando aqui juntos. Então, João Câncio, todo o meu respeito, toda a minha saudade, doutor Janduí Finisola, que está vivo, a gente deseja saúde, Luiz Gonzaga, Pedro Bandeira também, e João Câncio já se encontra em outras terras, e a gente segue aqui, lutando pelo que eles deixaram. Eu agradeço a senhora, se a senhora quiser fazer seus agradecimentos, fique à vontade, e desde já agradecendo em nome do canal Dalmo Pereira, esse canal que é voltado exclusivamente para o vaqueiro, para a vaquejada, para a nossa cultura aqui do nosso sertão pernambucano, e eu estou num lugar melhor, no Bess, que é aqui onde o vaqueiro Jacó mostrou seu brilhante trabalho, como era um brilhante vaqueiro, e hoje é honrado, e respeitado, e lembrado por todos os vaqueiros, e toda essa juventude que está chegando, que gosta da vaquejada, que gosta da nossa cultura. Dona Helena Câncio, fica à vontade para os seus agradecimentos. Veja, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Gratidão a todos que aqui estiveram conosco. Nada mais que isso. Obrigado, Dona Helena. Fica com Deus. Amém.